E olha, agora vamos falar de belezas naturais. O Balneário de Búzios, na região dos lagos, é uma das cinco cidades brasileiras mais procuradas por turistas estrangeiros. Você sabia? Eu não sabia não, viu? Só que a preferência pela península tem aumentado também entre os brasileiros. Veja o que essa jovem cidade, de apenas 20 aninhos, muito jovem, né? Tem pra ser tão requisitada na reportagem especial que nós preparamos, claro, pra você. Os barcos repousados sobre as águas da praia mais parecem a pintura de um quadro. O balneário mais charmoso do país coleciona belezas. Mas seu charme não está somente em suas paisagens. Também por sua arquitetura, que segue um estilo único, seja nas casas, restaurantes ou pousadas. A vocação turística da cidade fez a pequena vila de pescadores deixar de ser exclusividade dos brasileiros para ser um local visitado por muitos estrangeiros. Essa escultura dos pescadores dentro do mar recria a história do município. A simplicidade retratada virou também um local para muitos registros. Caminhando aqui pela orla, a gente vai relembrar um outro momento. Quando a atriz francesa Brigitte Bardot visitou a cidade de Búzios na década de 60. Quase 40 anos depois, Búzios homenageou a atriz com essa estátua de bronze. Por levar o nome da cidade a um cenário internacional. Bom, vir aqui no balneário e não registrar fotinho ao lado dela é imperdoável. Fica a dica aí. Você sabe quem é a Brigitte Bardot? Menor ideia. E você? Ela tinha uma relação com você mesma, né? Uma atriz famosa. Não sei muito a história dela. É Brigitte Bardot. E quem é a Brigitte Bardot? É uma artista francesa. E viveu aqui o que fez a propaganda de Búzios no início lá de década de 60. Meados de década de 60 até a década de 70. Mas Brigitte está longe de ser o único ícone da cidade. Poucos metros à frente, no fim do calçadão, está outra referência do lugar. A glamurosa Rua das Pedras. Com um pouco mais de 600 metros de extensão, a passarela reúne bares, lojas e boates. 23 praias adornam a cidade. Cada uma delas tem um estilo próprio. Umas mais badaladas, outras mais sossegadas. As águas claras e a vasta vida marinha são locais ideais para a prática de esportes aquáticos. Armação de Búzios fica a 180 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. A Península Brasileira, com o maior número de praias, recebe turista o ano inteiro. Principalmente o público latino. De bugres a passeios de barcos, opção de lazer ou descanso é o que não falta por aqui. Eu já vim aqui várias vezes, aí eu trouxe ela. E vocês, o que você está achando um pouco de você? Lindo, muito lindo. Tudo muito lindo. Pela fama que já tem, né? E assim, é um lugar que compensa bastante de acordo com a economia que a gente está agora, né? Vale a pena. Revisitar Búzios também é uma opção para muitos turistas. É o caso da Liliane, ela é argentina e está voltando aqui, veio em 99 e agora está voltando para ver Búzios novamente. O que você achou agora dessa nova versão? Ah, muito bonito. Liliana diz, ah, muito bonito. Bonito igual o que era há 10 anos atrás. As pessoas são ótimas e legais. O turismo, a paisagem. Quando pergunto o que ela gosta mais do lugar, ela diz, as praias. As praias calmas e termina dizendo que um tardecer, quando o sol cai no mar, é maravilhoso. Quando o sol cai no mar, é maravilhoso. Vai voltar mais uma vez? Vai ter uma terceira, quem sabe? Eu acho que uma terceira ou uma quarta. Entre idas e vindas, Búzios vai mudando sim, mas nunca deixa de ser surpreendente. Belíssima reportagem, né? Um abraço especial para todo mundo de Búzios, todo mundo da região dos lagos. Um abraço carinhoso de todos nós que fazemos jornalismo da Record. E agora, o assunto é esporte no nosso...